Quando esse dia chegar, vamos para lá Só um pouco mais, só um pouco mais, Cristo vai voltar em glória Só um pouco mais, só um pouco mais, para o endo da vitória Só um pouco mais, só um pouco mais, vem se aproximando a hora Quando esse dia chegar, vamos para lá Esse é o tempo de preparação, Cristo é quem habita em teu coração Teu desejo estar naquele lar, onde tudo é alegria Queres mesmo pronto estar naquele grande dia Só um pouco mais, só um pouco mais, Cristo vai voltar em glória Só um pouco mais, só um pouco mais, para o endo da vitória Só um pouco mais, só um pouco mais, vem se aproximando a hora Quando esse dia chegar, vamos para lá Não, não perca tempo com vós aspirações Este é o momento de unir os corações Pois urgente é obra de salvar e mostrar Jesus ao mundo Jesus E revelar a imensidão do seu amor profundo Só um pouco mais, só um pouco mais, Cristo vai voltar em glória Só um pouco mais, só um pouco mais, para o endo da vitória Vamos cantar, só um pouco mais, só um pouco mais, vem se aproximando a hora Quando esse dia chegar, quando esse dia chegar Quando esse dia chegar, vamos para lá Somente um pouco mais Somente um pouco mais Somente um pouco mais Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis E os reis deste mundo ouvirão as suas leis Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez Vencendo, vem Jesus Vencendo, vem Jesus Vencendo, vem Jesus Vencendo, vem Jesus 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri